E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevel He. E galera, agora eu não posso amolar, porque eu comecei o vídeo, galera, pra fazer essa missão, O Diário, e eu não fiz ela de noite, galera, porque apareceu um errante. Aí galera, chegou no dia seguinte, essa missão não tava mais aqui, então tem que ficar esperto com isso, galera. O Diário. Música E aí, Beatriz, o que está acontecendo? De duas coisas. Primeiro, meus sores estão totalmente agindo. O que? Eww, gross. Segundo, Mr. Hadrick saw me writing in my diary during class, e ele colocou isso e ele colocou isso na sua mesa, e ele diz que ele vai dar para o princípio amanhã. Se alguém vê o que está dentro, eu vou só morrer. É realmente personal. E aí, bem, não é assim como ter toda a escola, não sei o que seus segredos profissionais. Isso faz seu adolescípio anos ir embora em um flash. E aí, bem, você vai ver logo. Me? Por quê? Em o Diário, eu falo muito sobre você e mim. O que? Não há não você e mim. Sim, sim, sim. Sim, você escolheu meu notes de Mandy, e aí nós nos fellamos. E aí, você me trouxe me flowers, e escreveu me poetry, e mostrou esse kinder, sensitive side que, assim, o mundo vai saber. Bom, galera, eu fui fazer esse vídeo dessa missão e me ferrei. Porque, galera, enquanto eu estava indo aqui, vindo, né, fazer essa missão, apareceu um errante de uma garotinha para mim arrombar três armários. E eu fui lá, todo bonitão, arrombar os armários. Só que eu me ferrei porque eu deixei para fazer essa missão, galera, no dia seguinte. E essa missão do O Diário não estava mais disponível para mim. Só estava a missão número 10, que é essa missão número 9. E essa missão número 9, que é do Diário, galera, ela é opcional. Bom, aqui tem uma cartinha, se eu não me engano, para a gente pegar. Cadê ela? Cadê essa cartinha? Eu acho que está aqui em cima. Então, galera, essa missão é opcional. Então, ela não estava mais disponível no dia seguinte. Só estava disponível a missão número 10, que é do candidato lá, que a gente tem que defender. E eu me ferrei. Então, vamos aqui fazer essa missão, que a gente tem que roubar o diário que os professores pegou da nossa namoradinha, do nosso amorzinho, né? Que a gente deu um beijinho no último vídeo. Vamos por aqui para os guardinhas não pegarem nós, né? Opa, vamos com calma. Vamos no stealth. Só olhando no mapa. Beleza aqui. Caramba, ela é embaixo que a gente tem que ir agora. Eita. Ele viu a gente. Vamos correr. Pega não, pega não. Isso. Sai. Corre, Jimmy. Corre, 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 corre. Vamos vir aqui. Aqui. Aí. Eles não viram a gente. Eles viram, mas não viram para onde a gente foi. Menos mal, né? Vamos pegar o diário e cair fora, galera. Porque foi osso, galera. Eu fiquei... Eu fiz duas aulas. Até sei. A próxima aula que a gente vai fazer, quando a gente acordar de manhã, galera, vai ser a aula de artística. Dois. E depois vai ser a aula do ginásio. Dois. Beleza? Que a gente vai fazer. Ó o diário. Pena que eu não sei inglês para poder traduzir para vocês, galera. Mas... Beleza. Quem sabe o inglês aí dá um pause bonitinho. Porque segundo o que eu mais ou menos entendi, galera. Ela diz que falou o nosso nome aí no diário. Então... Já sabe, né? Por isso que o Jimmy está pegando o diário. E vamos beber um refri? Não. Vamos não. Depois a gente faz isso. E vamos entregar o diário para ela e ir dormir, galera. Pois... Eu me ferrei no último vídeo. Sai, 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 sai. Me solta. Aê. Eu me ferrei no último vídeo, né, galera? Como eu disse. Tomei na taraqueta. O errante, galera, acabou me ferrando. E eu quase nunca me ferrei com esses errantes, né? Mas dessa vez eu me lasquei. Beleza, vamos cortar a caminha aqui. Oh, hi! Oh, hi nada! Beleza. Oh, aí você está! Você conseguiu? Sim, eu consegui. E eu não leia. Muito. Muito obrigada. Ah, galera. O que eu me lembrei também, como deu errado esse vídeo que eu estou refazendo, que era a missão número 9, que é o diário, que é uma missão opcional, mas tem que fazer para chegar ao 100%, galera. A gente terminando a aula número 2 de artística, a gente consegue ganhar um beijo maior dessas nossas namoradas, né? Então fica melhor, né? Fica mais... Eba! Não só uma bitoquinha, né? Então... Beleza, galera. Vamos dormir e vamos direto para a escola, que a gente vai fazer a aula. E assim que a gente fazer a aula de artística, galera, a gente vai para a missão número 10, que é a missão do candidato. Se não me engano, é assim o candidato. Que a gente tem que defender o carinha lá. Que já está até disponível essa missão, galera. Mas vamos fazer a aula primeiro, que não dá nada, não. A gente pode fazer a aula, fazer a missão, e depois fazer a aula de novo. Só que eu não sei se eu vou fazer a aula agora. Se aparecer, beleza. Então vai, aparece a aula. Bom, eu vou deixar a aula para o próximo vídeo, galera. Fica melhor, não fica tão correria assim. Beleza. Nossa, deixa eu entrar aqui, porque eu... Não, nada. Não vem batendo em mim, não, mulher. Pô, não fiz nada. Os caras vêm me agredir e eu que sou culpado. Oxi. Bom, galera. Eu vou fazer a aula no próximo vídeo, porque vocês viram a situação que eu estou, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixa aquele like gostoso, lindo, maravilhoso para me ajudar. E, é claro, se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. Beleza, galera? E, se possível, se você gostou bastante do vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Pois assim, o vídeo tem um feedback bom e o like também ajuda a ter um feedback bom. Beleza, galera? E é isso aí. Muito, mas muito obrigado. E eu vou nessa. Vamos salvar aqui no 4.7. Não. E agora? Eu não sei onde eu salvo. Vou salvar no 4.7. 7, né? 4.77. Se caso, deu algum BO. Espero que não. Bom, eu vou salvar aqui no 5, galera. Porque... Não. Não sei onde eu salvo. E agora, galera? Me lasquei. Quase derrumbei o videogame aqui. Bom, vamos no 5 ponto... No 4 ponto... Não, meu Deus. No 4.77%. E é isso aí, galera. Eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto